Música Desde que eu era criança, eu sofri muito com depressão. E eu imaginava que era normal tudo isso. Que essa tristeza que ela trazia com ela, pela vida que a gente levava, era uma vida pobre, né? Depois ela casou, eu percebia que ela não ficava em casa com o marido. Ela ia para a casa dos meus pais, o pai colocava um colchãozinho no chão, ela ficava deitada naquele colchão. Ela não se fofia, sentia uma dificuldade para andar, os braços para movimentar. Eu tinha dores terríveis no corpo o tempo todo. Eu chegava a tomar seis comprimidos e as dores não aliviavam. Deise sente dores terríveis 24 horas por dia, o que a impossibilita de trabalhar fora e até mesmo de realizar as tarefas do lar. A minha mãe praticamente não fazia nada em casa. As funções do meu corpo já estavam todas comprometidas. Chegou um ponto assim que eu não conseguia mais comer. E eu comecei a ficar igual a ela. Pegava a minha boneca, eu ficava no meio da rua, tendo pensamentos depressivos, tipo, que um carro ia vir me atropelar e que eu ia para um lugar melhor. Minha mãe era assim, a minha família era, tipo, tinha muita gente depressiva. No início de 2007, Deise conhece o Show da Fé. Cria forças e procura a Igreja da Graça. Comprei uma Bíblia, comecei a assistir os cultos, comecei a aprender a palavra. Eu aprendi a orar, eu não sabia orar. Eu aprendi que a gente tem que determinar. Então, quando eu recebi Jesus, eu comecei a sentir força nas pernas. Aos poucos eu percebi, assim, que todo o meu organismo foi voltando, foi se restabelecendo. Coisas que ela não fazia, ela começou a fazer. Ela já saía sozinha. Então, ela abriu as portas para Jesus. A gente começou a ver a mudança. Ela tomava muito medicamento. E, de repente, ela abandonou todos os medicamentos. Quando eu cheguei no médico, ele falou assim, você não poderia ter feito isso. Mas, mediante o que você está me relatando, ele falou assim, eu vou fazer uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Ele falou assim, eu vou te dar alta. Aí, eu vi o que Jesus fez na minha vida e eu queria que ele fizesse isso com outras pessoas. Eu pedi a Deus que ele me desse condições financeiras, para que eu pudesse ajudar o patrocinador. Eu lembro que, quando ela sentiu no coração de patrocinar, ela não trabalhava ainda. E ela tinha aquele sonho de patrocinar e ela comentava com a gente. E, daí, de repente, ela começou a patrocinar, mas com valor bem pouco. E eu comecei a profetizar que, em nome de Jesus, eu ia ter condições. Até que chegou o dia que Deus me trouxe um bom emprego. Eu fiz um concurso público, eu sou estatutária e, de lá para cá, eu continuo patrocinando com muita alegria. E, através disso, Deus tem feito muitas obras na minha parte financeira e em toda a minha vida. E, através disso, eu fui completamente liberta. Eu consegui tirar a carteira de motorista, hoje eu dirijo, hoje eu vou para onde eu quero. Eu não tenho mais fraqueza nas pernas. Ela não tem mais dor. No ambiente em que trabalha, a Deise é conhecida pela alegria que possui em abundância. A Deise trabalha comigo na escola. Ela transmite a alegria que vem de Deus. Porque, na presença do Senhor, há sempre abundância de alegria. E ela está sempre na presença do Senhor. Hoje eu não tenho mais problemas de depressão nem nada. E, hoje, todo mundo da nossa família já tem fé. E todo mundo já tem uma vida muito melhor. Não tem mais pessoas cheias de doença, depressão. Então, faz 11 anos que eu estou liberta da depressão. E de outros problemas que eu tinha, problemas emocionais. E hoje eu sou muito feliz com Jesus. Então, Jesus modificou tudo.